Fala rapaziada, nós de volta para mais um vídeo top, beleza? Mais um vídeo respondendo aí perguntas de vocês, perguntas de inscritos. Você que caiu de paraquedas não faz parte da família. Meu querido, seja muito bem-vindo à família de fibra. Todos os dias eu trago vídeos com dicas e manejos que estão ajudando muita gente. Então tenho certeza que pode te ajudar também, beleza? Rapaziada, vou estar respondendo a pergunta de um dos inscritos. Não me recordo bem o nome, vou estar deixando aí na tela. Que é referente a Azulão. Johnny, é normal o Azulão pós-muda estar cantando baixo? Vai segurando. Então rapaziada, bora lá para o que interessa. É normal? Sim. Por que isso acontece? Por que o Azulão canta baixo quando está saindo de muda? Ou outro pássaro, qualquer pássaro quando está saindo de muda canta baixo. Por que isso acontece? Eu vou estar dando um exemplo bem simples de entender. Veja bem. Você quando está doente. Eu não estou falando que muda é doença, beleza? Estou dando um exemplo aqui para você entender. Você quando está doente. Que você se recupera. Assim que você se recupera. Você é acostumado a fazer algum esporte, futebol. Quando você volta para o campo. Jogar, bater aquela bola. Você volta no mesmo gás que você normalmente tem? Não, né? Não por quê? Porque você está em fase de... O seu corpo, ele está se adaptando de novo àquela situação. O seu corpo não vai simplesmente chegar lá no que você tinha o costume a fazer e vai dar o máximo. Você não vai ter condições de fazer isso pelo fato que você está saindo, está se recuperando de algo. Beleza? O pássaro quando ele entra e muda, ele fica assim um pouco debilitado. Ele sente para caramba. Então, quando ele está saindo de muda, ele está se recuperando. Ele está voltando ao seu normal. Então é normal que ele não dê o seu máximo. É normal que ele comece aos poucos e vai evoluindo com o tempo. Isso é completamente normal. Você que tem seu trinca-ferro, seu azulão, seu coleiro, seu papa, seu bigodinho, seu galo. Seja lá o que for, se ele está saindo de muda, está cantando baixo, às vezes passa muito tempo cantando baixo, está no mês. Pode ficar tranquilo, continua fazendo o manejo da maneira certa, que isso é completamente normal. O seu pássaro, ele vai sim voltar a cantar como ele cantava antes de entrar na muda. Alguns pássaros, ele sai de muda e já sai cantando alto. Outros, não. Outros demoram bastante para estar voltando a cantar da forma que sabe. Beleza? Estão respondendo a pergunta do nosso amigo aí. Inclusive, se você tem alguma dúvida e você quer que eu traga aqui, deixe aí nos comentários. Beleza? Bem simples, fácil. E não esquece, você que caiu de paraquedas, meu querido, não perde tempo não. Inscreva-se, vem fazer parte da família, porque todos os dias eu trago vídeos com dicas e manejos topada. Beleza? Vem fazer parte da família. Tamo junto, rapaziada. E até o próximo, beleza? Deixa aí nos comentários qual vídeo você quer que eu traga aqui, beleza? Bora! Tchau, 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 tchau.